Música Foi um sucesso, quero aqui deixar meus parabéns ao presidente Felipe, todos os apoiadores, as comitivas e a comitiva também vencedora. Parabéns e a Cavalgada foi um sucesso com mais de 500 cavalos. A nossa Expo Almas, a 24ª, vem trazendo cada dia mais inovação, coisas novas, comitivas presentes. Esse ano nós estamos aí prestes a acontecer a Cavalhadas, Itaguatinga, temos aí também um grande show, faz com que a festa agrandeça, porque a festa é nossa, a festa é de almas. Música Esse movimento, o agronegócio, movimenta todo o comércio da região, não só de almas. Aqui hoje está presente toda a região sul-leste, toda do estado do Tocantins, hoje nesse evento. E eu quero convidar todos do estado do Tocantins e do Brasil para vir para Expo Almas. Essa Expo Almas é T10. Para nós é um prazer estar aqui hoje, ver a calorosa recepção do pessoal de almas, que para nós é gratificante demais. Música O comércio cheio é dando renda aos nossos comerciantes, aos nossos barraqueiros e renda para o estado. E quanto maior o movimento, maior as vendas, mais beneficia o público rural, beneficia as pessoas que estão ali participando. Cada vez mais, almas e região, ela destaca no cenário nacional. E hoje é uma das grandes exposições do estado do Tocantins. Música Música Música